O meu som se vê que eu não sei que ela mandou O meu som se vê que eu não sei itaba O meu som se vê que eu não sei si ela mandou O meu som se vê que ela amou e tudo bemada Eu ah начинаo me tirou de amando tudo bem perto A parte a Deus sim vai atrás de pecado A parte a Deus sim vai atrás de pecado A parte a Deus sim vai atrás de pecado E cae da tristeza tá aqui mandou sonho E cae da tristeza atrás não aqui mandou sonho Quem é a Maria Padilha na porta do que matou Quem é a Maria Padilha na porta do crematório Quem é a Maria Padilha na porta do crematório Quem é a Maria Padilha na porta do crematório Quem é a Maria Padilha na porta do crematório É matar o pecho o povo, a vagina apareceu Ele tirando o porro, a vagina respondeu É matar o pecho o povo, a vagina respondeu É matar o pecho o povo, a vagina respondeu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu É matar o pecho o povo, a vagina apareceu Vem trabalhar Vem trabalhar Vem trabalhar Vem balanhar, vem trabalhar Vem trabalhar Com a diner vou batidá Com a diner vou batidá É de bobo, é de bobo, vou lhe dar É de bobo, é de bobo, vou lhe dar Vem trabalhar 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 E aí